Veia velha e branquinha, dei à Maria da Luz Sra. Amorim, o que é que estou a dar na mão? Uma cruz de pôr ao peito Foi-se da frente cá Sra. Amorim, o que é que tem na mão, hein? Aguardente devagar Somos dois sobre esta cruz Oh, abrinho Juro ser minha, disse ela E eu também jurei ser seu Pelos vitreiros da capela Entrava as bênçãos do céu Então eu chorava Ao vê-la infeliz E nunca me amava Mas foi o que quis Uma cruz na vida Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz Dos meus dias Mas um dia há sempre um dia Que lhe rouba a fantasia Maria entrou na capela Esquiva pé ante pé E um juramento símbolo de fé Não brilhava ao peito dela Não brilhava ao peito dela Quis-lhe perguntar pela jura Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Pois tinha outra cruz na vida Passavam-lhe Passavam-se os meses E o tempo colhia E todas as vezes que eu via a Maria Com mais companhias Dizia-lhe assim Maria da Luz Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Mas um dia há sempre um dia Que lhe rouba a fantasia Maria entrou na capela Esquiva pé ante pé E um juramento símbolo de fé Não brilhava ao peito dela Quis-lhe perguntar pela jura Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Pois tinha outra cruz na vida Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz pequenina